Fala aí galera do youtube, tranquilo aqui quem fala é o Luan e galera dessa vez estou aqui no youtuber life de volta com vocês para mais um jogo e galera a gente está aqui no evento da Xcon sei lá e eu estou aqui né galera a gente vai dar uma melhorada no canal hoje, dá uma travada e eu não sei o que tu faz aqui não, porra o que é isso aqui, doido, isso doido, e doido, o que tu faz aqui doido, e doido, doide, deixa eu ver aqui, vou comprar aqui, vou comprar isso aqui Ah ok vai, trem que ganhar o que tá ficando doidão, eu não vou conseguir agora, nossa toma 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 toma, isso aqui eu sou focusedarde nesse aqui, esse aqui o bugueiro é louco, toma 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 top bichão O bicho piruleta Toma o bicho piruleta Toma o bicho piruleta Toma aí Tapeba Mamãe chamou a família inteira Meu barra tá zoado Toma Só bicho piruleta Nossa vai dar um barra zoado Toma bichão Toma E vai dar um tempo E o banco me ajuda Nem sabia E perdi faltou um Que foda Vamos conversar com essa doida O que Mil pontos Mil pontos Não cabe o pacete Vai Tão uns doidão De pão de queijo Aqui Essa aqui é a novinha Pedi ali no amor Fica vendo Vai tirando Não Ih a menina não quer não Ih mano A novinha Tá loucona Nossa Tá loucona de pão de queijo Nós tá aqui na game É Excom aqui Sei lá que Porra que é isso aqui Tô aqui mano Tô aqui mano Tamo junto A concorrência entre Que eu só ia dizer que foi Esses tem mais medalhas Ok Mano Eu vou flertar com elas Dá um abraço Ah mano vai se ferrar o Vadi Vou embora Eu não gostei Hum Vadi Vou voltar pra minha casa Vou comprar Meus equipamentos Que é dois molecote Vai Vamos Ih mano Mas Agora você quer né Ih mano Oxe Tamo junto Muita vez Ah mano 80 conto Ah vamo Eu tenho dinheiro Mano Puta Perdi tudo mano Puta que parilho mano Caraca Deu merda Eu não posso comprar Meus bagulho IPPC Agora opa Vaca bunda do caramba Cacete mano Oh Que filho da mãe Ah tá bom mano Que merda Queria isso ai não Mas Tá bom mano Pode ficar rodando Não Ah tem que comer Eu tenho que comprar Um sanduíche agora Aqui Ah não Tem que comprar Mano esse cara tá mentendo louco Só porque sou eu Pô mano Essa mulher é maior vadia Roubou meu dinheiro todo Safada Safada Fafada Ok mano Não quer fazer com isso agora não Vou trabalhar Pô Se ferrar mano Tô bravo Sai louco mano Fez eu perder meu dinheiro Queria me mudar não Minha mãe era chata Mas Ah é bom pelo menos Não vou precisar estudar Não larguei Não larguei a escola Eu não larguei até hoje Eu estude Ih mano O blog ficou aberto Olha lá Fantasma Caraca Se senta conta Deixa eu ver Vou comer Depois eu vou dormir Porque ai Eu já trampo mais E já consegui sem não Já vou comprar uns bagulho Para nós Ele tomou uma coca Em vez do café Que foda Então Vai 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 Vamos ganhar dinheiro moleque Não Não quer conversar com você não Erika Erika doida Vai pro próximo Vai pro próximo Que vai trompar Que não vai comprar nossos equipamentos Não, eu quero gravar assim não Fazer compras Vou comprar agora meus bagulhos E pro canal ficar novinho Já vamos comprar uns bagulhos Loucos pra nós Aqui, deixa eu ver Comprar esse teclado Comprar esse mouse Ih, mano, deu merda O que aconteceu? Ah, mano Pensei que quase explodiu Tem que reparar o bagulho Tá capéstimo Pensei lá pegando fogo, tá explodindo O bagulho louco Ah, mano, vai gastar meu dinheiro Vem então, mano Pensei ferrar Papa dinheiro, papa freg Ladrão Aê, louco Louco Dubai Ah, tá bom, louco Doido 28, deixa eu ver Puxa mais Microfone pro sei lá o que Ih, não vai dar não Vou tirar o monitor Que aí nós já compra o monitor Que aí nós já compra o monitor logo logo Vou trabalhar e já nós já compra o monitor Já nós já compra tudo Nós é fogo, fi Nós é bicho piruleta, fi Nós é hardcore Então deixa o like Então deixa o like já, né Deixa o like Like, like, like Ah, e galera O meu amigo, meu parceiro também de canal Ele começou uma coisa de divulgação Uma página no Facebook Uma página de Facebook Ele tem Ele tá É uma página pra você divulgar o seu canal Você que é youtuber e é novo também Divulga seu canal nessa página O link vai tá aqui na descrição Então é nóis Deixa eu ver Vai chegar mais alguma coisa Não, acho que não Então vamos trampar Vai lá trampar Vai, fi Vai Depois você vem aqui Dá uma comida Depois vai dar uma dormida Escravo O moleque é tipo escravo Tá ligado Ah, tá bom Isso merda Ih, mano O bicho tá gemendo E aí, beleza? Beleza, louca Liga a sua louca O que deu em você Galera, deixa o like aí Não se esquece de ver o último vídeo De youtuber life Que eu gravei A gente deu Deu uma melhorada Não sei lá o que eu fiz no último episódio Tô louco de Louco Louco de pão de queijo Vai trabalhar depois Vai ganhar cinquentinha Cinquentinha já era Cinquentinha já comprou O monitor E depois nós vamos comprar E depois nós vamos comprar PC novo PC novo PC novo Depois você já vem aqui fazer compra Já vem aqui Já vem direto aqui Vai Vai Foi Foi louco Foi bispero O louco meu Cento e vinte e seis Já vamos comprar o nosso monitor Porque nós é black Vai, vai Comprar o monitor já PC 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 Nossa Logo mais Comprar esse monitor Também Pô, tem uns bagulho meio doido aqui pra comprar Ih, eu já adquiri o monitor Esse aqui que eu quero comprar Vou comprar esse microfone aqui Achei muito louco Sai daqui, mouse Vé Ih, tem que tirar o monitor Depois eu compro esse monitor Fui abraço Microfone muito louco Já seleciono o mouse Aí, já seleciono isso aqui Já vem mais Nossa Cita porra Não, não Aí, compra isso aqui Isso daqui, caralho Compra aí Ok, já chega Já chega é pra nós Chega é pra nós Moleque Porque nós é Piruleta mesmo Depois eu trabalho Calma aí Que chegamos Mais um mouse novo Melhorando tudo Fih E você Beleza Crizo Nossa Que microfone embolado Vamos trabalhar Vai trampar Vai trampar Fih Vai trampar Vai trampar Tiqui, 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 tiqui Ai, beleza Crizo Vai dormir Mas então galera Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o like Se vocês querem mais vídeos De youtuber life Deixa aquele like Comenta aí Pra mim tá sabendo Que é nóis Então esse foi o vídeo Curte, compartilha Não se esquece de se inscrever E é nóis Canais parceiros Estão lá na box E então Valeu Falou E fui E aí E aí